salve salve família estou aqui para mostrar a vocês o meu xenon aqui essa aqui é a nossa moto do canal está muito suja mostrar aqui pra vocês como é que funciona o xenon a luz baixa amarela aqui é como vocês podem ver tem um botãozinho aqui ó o que de dia também pode até ficar desligado aqui ó mostra aqui onde eu coloquei aqui ó barro da polícia aqui ó ligou o botão pra cima xenon o azulzão lá pra vocês verem o nosso canal de melhor motovlog e a baixa amarela pra cima xenon e aqui ó desligou aqui o botão colocou pra cima e desligou tudo já pra economizar aquela bateria hein é isso aí família quem gostou aí daquele xenon de menor motovlog deixa aquele like esperto pra nós que ultimamente né vocês estão assistindo o vídeo não estão deixando aquele like pra chegar as notificações é isso aí é isso aí e só pra mostrar aqui o xenon de menor motovlog é só tá assim embaçado assim porque tá tudo sujo e aí e aí e aí e aí valeu é nós e fui e aí e aí e aí e aí